Gente, mudando de assunto agora, nós vamos falar com a vereadora Evalda Reis agora, porque a vereadora Evalda, ela tem um trabalho muito bacana, um trabalho social, voltado para as pessoas mais carentes, e ela tem uma preocupação, inclusive, com as mulheres em situação de vulnerabilidade social. É por isso que ela desenvolveu um projeto para arrecadar absorventes. Ela, na verdade, já tinha até vindo aqui para falar a respeito de um projeto de lei que ela havia apresentado, iria apresentar para a distribuição gratuita de absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas acabou ficando como indicação, e ela também, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, acabou desenvolvendo um trabalho para arrecadar absorventes. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Mais uma vez, muito obrigada por abrir aqui os microfones da rádio para a gente, mostrar o trabalho do vereador, a atuação da Evalda Reis aí na comunidade. Bom dia a todos os seus ouvintes, espectadores e toda a população de Tras Lagoas. Vereadora, qual é o resultado desse trabalho? Quantos absorventes vocês conseguiram arrecadar em parceria com a Rede Feminina? Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado junto, de ter recebido esse convite da Janda, da Isabelle, para participar junto com elas, visto eu estar também na Câmara Municipal com essa indicação desta política pública tão importante e se faz necessária, né? Principalmente ali, a Rede Feminina. Essa mulher, ela é acometida pelo câncer, muitas das vezes ela sai do trabalho para cuidar da saúde, então é muito importante, Ana, ela ser acolhida com todas as esferas políticas para dar atenção e qualidade de vida para essa mulher. E hoje, com esse resultado aqui, em tão curto tempo, né? Foram do dia 14 ao dia 15 de outubro, nós arrecadamos 5.616 unidades de absorventes. Tudo isso? Isso mostra o carinho da população de Três Lagoas, a solidariedade do ser humano, né? Quão nobre é esta causa para nós e com esse resultado agora tão significativo. Que maravilha! Mais de 5 mil absorventes. E como vai ser feita essa distribuição, vereadora? Como vai funcionar? Segundo a Janda, a Isabelle, eles têm uma necessidade muito grande dessa questão, tanto em Três Lagoas, quanto na Casa de Apoio de Campo Grande e Barretos. Então, ela quer fazer essa divisão nessas casas de apoio, que dão apoio a essas mulheres acometidas pelo câncer. E vocês pretendem continuar com esse trabalho, vereadora? Porque a senhora tinha, o que eu falei aqui, né? Tinha a ideia de apresentar um projeto para que a prefeitura distribuísse, mas isso é inviável, né? O vereador não teria poder para isso, mas a senhora apresentou uma indicação, já conversou, inclusive, com o prefeito sobre essa questão? É, já conversamos com o prefeito, com o senhor Leonel, secretário de governo, com as secretárias, né? Onde o projeto está na pasta, né? Assistência social, educação, saúde. E nós estamos esperando a sensibilidade do nosso prefeito. Eu tenho certeza que ele está analisando, assim como ele me disse, vamos construir. Isso é importante, né? Saber que as pessoas, elas aceitam essa política. E hoje nós vemos quantas mulheres, meninas, evadindo da escola nessa questão. Porque falta essa dignidade, essa política pública, que é um direito que tem que ser garantia da mulher nesse período menstrual. Exatamente. A gente até havia comentado da outra vez, né, vereadora, que às vezes algumas pessoas acabam fazendo chacota de projetos, enfim, indicações, assuntos tão importantes como esse, porque a gente sabe que às vezes para uma pessoa, um pacote de absorvente não é nada, mas para outras pessoas faz muita diferença. Tem muita gente que às vezes não tem nem o que comer, nem o que dar, ainda mais uma crise dessa, numa situação dessa. A situação é complicada, tanto que já tinha até um projeto nacional, mas o Bolsonaro também vetou esse projeto, né? Enfim, acabou gerando uma polêmica danada, mas a gente vê que existe uma preocupação até nacional com relação a essa questão das mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? A gente vê também, Ana, a nível de país, vários municípios levantaram essa bandeira, né, devido ao veto do nosso presidente, que eu tenho certeza que vai ser analisado, vai voltar ali para o Congresso, para o Senado, e isso vai ser aprovado. É uma política necessária, né? Nenhuma política menospreza tira o valor da outra política. Então, essa sim é essencial também. E eu vejo que acabou de ser aprovado no Rio de Janeiro, essa semana eu estava pesquisando, já vai, daqui a 90 dias, já vai entrar, vai estar valendo essa política, tanto para as meninas, mulheres de ruas, presidiárias, né, mulheres reclusas, já vai estar valendo com 90 dias. Então, a gente vai continuar firme nesta pauta, né, uma pauta importante que a gente não pode deixar, e a gente espera a sensibilidade do nosso executivo para que esteja aí aprovando também para essas mulheradas aí de Três Lagoas. Que legal, né? Que bacana. E a rede também, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, sempre fazendo trabalho muito bacana para as pessoas mais carentes, e agora entrou nessa campanha também. A gente está recebendo aqui vários recadinhos, pessoal, parabenizando, inclusive, a vereadora Evalda pela iniciativa. A Maria Célia Santos Nunes diz, olha, Evalda Reis, desenvolvendo um excelente trabalho com sensibilidade e humanidade. A Paula Daniela Oliveira, parabéns, vereadora Evalda Reis. O Felipe Rocha, parabéns, vereadora Evalda. Tomara que o nosso prefeito se sensibilize nessa causa, excelente causa. A Yara Carvalho diz, parabéns, vereadora. A Rede Feminina também, a campanha de grande importância para as mulheres. A Fran Soares também na sintonia, parabenizando a vereadora, né? Esperamos a sensibilidade do nosso prefeito em relação a um tema tão importante, né? A gente vê que as pessoas que entendem um pouquinho, que se preocupam com o próximo, que é solidário, que tem empatia, que sabe se colocar no lugar dos outros, entendem a importância desse tipo de trabalho, né, vereadora? Muitas das pessoas falam assim, Ana, nossa, essa vereadora não tem outra coisa para fazer. Temos sim, Três Lagoas tem muitas coisas para se fazer. Se não tivesse, não teria motivo de nós estarmos ali na casa legislativa, né? Sempre buscando o melhor para a nossa população. Mas, como eu disse, todas as políticas são importantes. E essa é de suma importância e nós vamos continuar. Aí você vê pelos comentários, né? De mulheres, de homens, quão importante é. Exatamente. Eu posso agradecer, Ana... Claro, fica à vontade, vereadora. Eu quero agradecer o doutor Cassiano, né, por ter aberto ali as portas da Casa de Leis para a gente colocar ali um ponto de coleta. Quero agradecer a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Câmara Municipal, o Supermercado Bom Vizinho, Supermercado Tomé, Farmácia Odeon lá do centro, Colégio Salesiano Dom Bosco, Cantina MS no Shopping, Supermercado de Casa da Filinto Miller, AMs Faculdades Integradas, Chiquinha Depilação, Banco Sicredi, Secretaria Municipal de Educação, em nome da Secretaria, todas as escolas parceiras que foram ali da nossa, da coleta de absorventes, da nossa campanha, Dignidade Feminina Outubro Rosa, Eli Modas e SOS Nutrir. Todos foram fundamentais para o êxito dessa campanha. Que bacana. E valeu, né, Ana? Valeu aí. Com certeza. Vamos arrecadar 5.616 absorventes. Que maravilha, né? Isso é maravilhoso para nós. Que bom, gente, exatamente. A pastora Rosa Diogo também está dizendo, olha, lindo, parabéns, felicidade, sucesso a esse trabalho, né? A Maria Célia ainda diz, a Evalda Reis fala com conhecimento, vivenciou essa necessidade e carência dentro do programa ABB Comunidade. Parabéns. A Ângela Nunes também na sintonia, esperando que o prefeito também possa, né, se sensibilizar com essa causa. Enfim, a gente vê vários recadinhos aqui, as pessoas mandando pelo Facebook do JP News, acompanhando o nosso jornal também pelas redes sociais. Isso é muito bacana e a gente tem visto isso, né? E é legal, vereadora, porque a senhora é uma vereadora de primeiro mandato, mas está aí, tem desse lado mais social, voltado para os menos favorecidos, tem essa preocupação. Isso é bom, né? Ajudar quem precisa, né? Maravilhoso, né? É gratificante para a gente, porque nós nos realizamos. O meu gabinete pensa como eu, né? Então, a gente trabalha nessa pauta aí. Dentro do social, dentro do esporte, né? Que eu tenho um trabalho bastante fincado ali de muitos anos. Inclusive, hoje, a abertura lá no Cacil da Acre Rocha, né? Nós estaremos lá às 18h30. E domingo, meu time também vai estar jogando, isso é importante, lá na nova quadra do senhor prefeito, que lançou lá no Jardim Glória às 10h40. Meu time passou da fase de eliminatória, né? Agora, nós, classificatória, nós vamos para a eliminatória. Então, isso é bacana. Então, tem várias pautas, Anas, que a vereadora Evalda atua aí, sempre, desde os 17 anos que eu me envolvi com associação de moradores, esporte, pessoas menos favorecidas. E a gente ali construiu esse legado, construiu esse trabalho. Eu sou fruto da política pública, eu sou fruto da BB Comunidade, né? 16 anos ali, lidando com famílias em situação de vulnerabilidade, em todos os âmbitos, né? Da rede, que necessita desse trabalho da rede. Então, é muito importante o trabalho social. Todas as secretarias são importantes. E eu vejo que o nosso prefeito, ele tem dado apoio, sustentabilidade em todas as secretarias. Isso é importante. O trabalho social, a Vera tem feito um excelente trabalho. Sempre que nós solicitamos, o gabinete solicita, a Vera está ali de prontidão para atender as famílias em vulnerabilidade. Então, isso é muito importante. E eu estou muito feliz com o meu trabalho, com o reconhecimento da população. Isso é importante. Vereadora, obrigada. Eu sempre digo que o espaço está aberto aqui para a senhora, para os demais vereadores, para a gente falar de assuntos importantes, assuntos como esse, que a gente julga de extrema necessidade, sempre voltado para o social, para quem mais precisa. Então, muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Agradeço toda a população pelo carinho de sempre, pelo apoio nas minhas redes sociais. E quero te parabenizar, tá? Pela reportagem que nós acabamos de ver, de você estar aí concorrendo a esse prêmio. Isso mostra quão importante é o jornalismo, quão importante é a informação para ela chegar àquele que está lá na ponta e receber as informações de tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja na economia, seja no social, seja no esporte. Isso. Eu te parabenizo pelo seu excelente trabalho e sua humildade, acima de tudo. Obrigada. Eu recebo o meu abraço. Eu sei disso. Isso. E aí